Olá, eu me chamo Priscila, sou do Rio de Janeiro, faço parte do grupo de concurseiras que estão em luta da tão sonhada vaga no concurso público, em busca da estabilidade financeira, da qualidade de vida. Então, eu iniciei meus estudos em 2018. O meu foco era administrador da Petrobras. Como o cenário não estava tão otimista, então decidi ampliar meus horizontes. Foi quando eu decidi fazer o Ministério Público do Rio de Janeiro. E ali me deparei com o primeiro desafio, direito constitucional. Enfim, fiz a prova e foi um desastre. Em um certo dia, eu estava conversando com uma amiga, que estava falando sobre as minhas dificuldades de direito constitucional, e ela me falou do professor Rodrigo Menezes, que apresentava uma excelente metodologia, uma boa didática. E ali eu passei a pesquisar por ele, né? Assisti algumas aulas e vi que ele elaborava um treinamento muito bacana, né? Que era um treinamento online, que é a Semana do Gabaritano Direito Constitucional. Fiz a minha inscrição e aguardei ansiosa pelo dia do evento. Chegando o dia, assisti a primeira aula, a segunda, a terceira, conclusão. Fiquei fascinada, encantada pelo método de ensino do professor Rodrigo Menezes. Dali, eu fui buscar maiores informações. Confesso que no início eu fiquei um pouco receosa, né? Por estar desempregada, não ter o capital para poder investir. Foi quando eu decidi conversar com a minha mãe, conversar, explicar toda a situação para ela, né? Que seria um curso que transformaria a minha vida. E ela entendeu perfeitamente e me deu esse suporte. Quando eu adquiri o curso, né? O objetivo era aprender Direito Constitucional. Com o decorrer das aulas, você é motivado, você acaba criando outros objetivos, que é gabaritar Direito Constitucional. Então, eu só tenho a agradecer a esse mestre, Rodrigo Menezes, um dos professores mais renomados aí no mercado, né? E agradecer por desmistificar esse mistério que é o Direito Constitucional, né? Descomplicar o Direito Constitucional. E contribuir muito com o meu desempenho, né? Com estar gabaritando o Direito Constitucional. Espero em breve alcançar a minha aprovação. Obrigado.